Música Tem três bacias que são decisivas para as enchentes em Bromenal. A bacia do rio, primeiro começando lá do Itajaí do Sul, ele nasce lá acima do Alfredo Wagner, aquelas montanhas lá e vem, e vem até o Rio do Sul. Aí depois tem o Ribeirão Itajaí do Oeste, ele nasce aqui em Santa Terezinha, Santa Maria, desce, passa na barragem oeste e se junta em Rio do Sul. E a terceira grande bacia é do rio Isílio, que ele nasce na mesma divisa aqui do rio Itajaí do Oeste, nasce o rio Itajaí do Norte ou chamado Isílio. Então ele vem, ele faz uma grande curva aqui por cima, desce, ele passa aqui na barragem José Boatê, e aí eles se juntam lá embaixo, acima das curvas lá. Então essas são as três barragens, barragem Sul, barragem Oeste Itajaí e barragem Norte José Boatê. E aqui tem a reserva indígena também, que é o rio, passa Ercílio aqui, tem a barragem de José Boatê, e alaga essa região aqui que os índios, os indígenas, palavra correta, são alagados. E depois da junção lá, que ele vem, passa por Ascurra, passa por Indaial e chega a Blumenau. Então Blumenau, e ainda tem uma outra bacia aqui, antes de chegar a Blumenau, que é o rio Benedito, que ele nasce aqui na Doutor Pedrinho, nessa região da serra aqui, desce, passa para Timbó e se junta em Indaial. E aí vai para Blumenau. Então essa é a grande geradora aqui, vamos dizer assim, das enchentes, que são divididas em quatro bacias, repetindo, Itajaí do Sul, Itajaí do Oeste, Itajaí do Norte é o Ercílio e a bacia do Benedito. E é aí que passa toda essa água para Blumenau, depois passa para Gaspar, passa para Ilhota e vai desembocar lá em Itajaí.